Meu barco encheu, vamos olhar o mar E que lhes ajuda, pra não afundar Sempre defendido, diante do mar Jesus com sua graça, vem me livrar Pois quando lhe vem, lhe vem, lhe vem Vem me ajudar Jesus vem cantando, sempre tranquilo Sobre o mar Em todo o meu mar, respeitei a sua mão E fez tu a tua mão A mar é forte, mas eu vou lutar Por cima das ondas, vou me invasar Cristo é meu perigo, que sabe o amor Ao louco celeste, o rei te dá Pois quando lhe vem, lhe vem, lhe vem Vem me ajudar Jesus vem cantando, sempre tranquilo Sobre o mar Em todo o meu mar, respeitei a sua mão No vento, caralho Pois quando lhe vem, lhe vem, lhe vem Vem me ajudar Jesus vem cantando, sempre tranquilo Sobre o mar Em todo o meu mar, respeitei a sua mão E fez tu a cantar A mar é forte, mas eu vou lutar Por cima das ondas, poderei passar Glória 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 Música